A CIDADE NO BRASIL Triste dia em que até inimigos devem ser amigos Mas eu preciso da sua ajuda Um caçador mora em uma casa aqui perto Ele ficou louco e agora ataca seus semelhantes e Otna Ele capturou e espancou o meu amado E em breve pretende esfolar ele igual a um coelho Teria piedade de nos ajudar Onde está o tal caçador? Dentro da casa, dormindo Rápido, você precisa matá-lo antes que ele acorde Ele está com a chave da jaula O que aquele miserável fez com você? Esclame, fale comigo Uma porta em uma parede Isso é a casa que ela falou? O que aquele miserável fez com você? E aí? Vamos lá. Vamos lá. Um pente de cabelo de mulher. Talvez o caçador não viva sozinho. Um intruso! Vou raecer! O cansaço te pegou! Você terá meu novo troféu! Vamos! Pare! Pare! Pegue o que quiser! Mas poupe a minha vida! Eu não sou um ladrão. Vim libertar o Yotun aprisionado por você. Aquele canário? Sorte a dele que eu só o coloquei na jaula. Como você reagiria se visse outro homem comendo sua mulher? Sua mulher? É. Estava esperando ela voltar para arrebeitar com ela. Ela não vai mais nem poder andar depois. Você não precisa morrer pela sua vingança. Me dê a chave e preserve a sua vida. Você não me dá alternativa? Que aquela vagabunda infiel fique com o galãzinho dela, então. Aqui está a chave. A chave para a jaula lá fora. Vou te libertar, eu prometo. Vou achar a chave dessa fechadura. Eu peguei a chave, Yotun. Mas não matei ninguém. Fique satisfeita com isso. Ah, pelas pedras do meu chão. Agora ele vai nos caçar por toda parte. Você nos salvou e nos condenou também. Depressa! Solte-o! Você pode vir. Meu amor. Eu sabia que você viria. E o seu marido? Ele está morto? Ele ainda está vivo. Temos que correr. Rumo à nossa torre secreta. Talvez ele não nos encontre lá. Assim que eu recuperar as forças, nós vamos. Esse está fraco demais para andar. Ah, você precisa se esforçar. Ele não vai demorar. Eu sei.